Esse aqui é o meu ao ao, o Marche, o Marche rebaixado, que ele tem as patinhas curtinhas, né? É o Marche rebaixado, e eu acho que ele é católico, porque, ó, são pet. Deixa a pessoa, Marche. Lindeza, ele é um ursinho. Música Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Café com Games, então pegue seu café e bora jogar. Ah, caramba, mas você falou bonito, hein? Parecia um locutor. Locutor. Tá parecendo homem. Só parecendo. Só parecendo. Bom, pessoal, os computadores já estão ligados, nós já estamos aqui com os nossos cafés, então vamos começar essa bagaça aqui. Você lembra como é que joga? Não. Comprar no B, atirar sempre com o botão esquerdo. Ah, é, eu tenho que jogar olhando pra lá. Eu vou comprar de mão na pistola. Eu vou comprar um cinturão pra ter mais bala. Eu já nasci perto do colete, então eu não vou precisar comprar. Ah, eu não sei que agacha. E aí o R que carrega, né? Isso. Aí pra você... Quando você tá com duas pistolas na mão, pra você carregar... Sem vergonha? Não! Filho da mãe! Matei! Eu não vi! Ah, meu, sacanagem, viu? Eu olhei e falei, não! Jura? Não acredito! Não acredito! Agora que eu lembrei, foi o Germano que jogou isso aí. Um abraço pra você, Germano. Ele deixou o nome do seu personagem como Capitão Biluluca. Eu nem sei o que é isso, mas tá bom, né? A gente só aceita que vai... E como que eu compro o Cinturão Moon? É, MISC. Nossa, esse jogo é antigo, então o gráfico dá uma bugada. Como que abre as coisas mesmo? Olha aqui, Diego. Olha aqui na minha tela. O gráfico bugando. Meu Deus! De 2003 esse jogo. A gente joga esse jogo há muito tempo atrás. A gente sempre quis trazer esse jogo... Qual que é o que abre mesmo? F. F. F de quê? De... Fóssil. De fósforo. É, fóssil, que é... Esse jogo é... Ele roubou a pedra filosofal do... Da ébida. Não é pedra filosofal, é a pedra... Filosofal. É a pedra da vida? Acho que é a pedra da vida. É a pedra filosofal. Mas a pedra filosofal não transforma você num filósofo? Ah! Não, em um alquimista. Os alquimistas estão... Ah, essa música você cantava direto. É, ainda toco. Agora eu toco no mundo. Com aquele meu sonzinho baixo. Ai, ai, aquele sonho de banheira. Ah, não, não, Diego. Não, é brincadeirinha. Por mesmo tempo eu travei. Eu travei na parte. Eu travei na... Pô, meu. Quanto dinheirinho. Eu não vi que tinha uma coluna ali. Eu travei na coluna. Ah, peraí que isso não vai ficar assim, não. Cadê você? E não é aqui, não. Não sei. Ô, Diego. Eu ia pular aqui, igual eu fiz aí. Ó aqui, ó. Aí, ó. É. Eu ia pular. Só que eu não vi que eu tava na parte de trás do navio. Ah, você tá aqui na minha frente. Agora dá pra te matar fácil. Cadê? Tá aqui, achei. Já nasceu pra morrer. Quem disse? Quem disse isso? E escanoro é apenas escanoro. E nada mais. É igual o que eu falo do cachorro. Você é apenas um neném. E nada mais. Não, e pior de tudo que eu tô jogando no computador ruim, eu tenho que ficar todo torto. Ah, igual eu jogando... Não. Ah, não, eu botei o Junior pra jogar assim também. Eu sou uma pessoa tão má. Que mal que eu sou. Não, mas isso é porque eu sou ciumento com esse computador. Porque quando é com o videogame, eu dou sempre os melhores controles pra vocês. Toma! Bom! Quase. Ah, tô vazio! Acabou! Pois não. Não, não, eu tava comprando! Eu não carreguei a arma. Eu aperto o botão de fala. Dance para mim, mingue escravo. Sai-me pra lembrar de volta do futuro. Ai, que arma porcaria que eu tô. Pera aí. Eu tô com duas dessas. Uh, consegui. Nossa, ficou com sete de vida. Eu tenho só quatro ouvidas. Você lembra, Junior? O que é isso? Eu tenho só quatro anos todos. Ah, é do Caio. Não, eu entendi. Eu pensei que alguém já tinha feito essa zoeira. Não, é. Eu falando. Eu tenho só sete de vida. Olha lá. A próxima vez a gente vai jogar lá em casa. Eu vou jogar no meu computador. Mas presta atenção. Não entendi por que você tá reclamando desse computador. Ah, eu não sei. Porque tem um olho preto. Parece uma folha aqui na frente da tela do computador mesmo. Eu vou colocar uma foto pra vocês verem na edição. O que aconteceu com o meu antigo notebook Lenovo. Que a gente gravou no 2017. Comprou na Casas Bahias? Não, foi no Ponto Frio. Foi no Ponto Frio. É, computador Ponto Frio. Ele tá jogando um 2AM Gamer. Que veio da Americanas Online. Que veio da Americanas Online. Ai, mãe. Ai, vazio. Ah. Uhul. Ah, ficou vazio. O legal desse computador é que assim, ele... Ao invés de ter um só ventilador, ele tem dois. E são muito potentes. Então, tipo assim, quando a placa gráfica liga porque você tá jogando, É, o computador parece um avião. É que não vai dar pra vocês ouvirem na edição o barulho. Eu tô escutando o computador quase decolando aqui na minha frente. Tá parecendo o seu Uno. Não, tá parecendo o meu computador. O meu computador, eu tenho um computador semi-gamer. Da época de 2015. Mas é o seguinte. Que eu não fiz um bagulho de... Morreu. De... De... Pra refrescar ele direito. E aí, quando eu... Ah, mas ele tem vários ventiladores. Não, ele tem dois. Não tinha mais. Não, tem dois. A bombinha. A bombeta. Caramba, não morreu. Não morri. Pera aí. Tá pegando fogo, bicho. Eu taquei a garrafa em você sem acender. Ela vai ser uma briga de bar. Bom, a gente está no bar. É. Ai, caramba. Ele tacou a boca. Ela, toma, pega fogo. Morre. Morre. Dorme, dorme, dorme. Dorme, dorme, dorme. Eu quero ir lá pra cima. Como que eu faço com ele lá pra cima? Ai, caramba. Eu peço televisão depois dessa. Ih, eu estou olhando na sua tela. Não pode olhar na sua tela. Ah, lógico. Minha tela é uma televisão que me deixa torto. Não, mas quando eu estava jogando com o Júnior, eu não estava olhando pra tela dele. E o negócio aqui na minha frente. Hum, sai. Agora eu vou jogar a série. Não vou jogar a série. Será? Eu já estou ficando com torcicola. Estou ficando com torcicolo, Gu. Ah! Aê! Você está com pouca vida. Nossa, eu tinha acabado de pegar o colete. Você está com pouca vida. Sacanagem. Que caçanagem, viu, bicho. Olha só. Meu nome é o rei do futebol, entende? Pode comer e bebes. Infelizmente, nosso rei Pelé. Ah, não. Vou jogar no... Entrou pro gigante. O vaso. Por que vaso? Sei lá, é mesmo. Quando a pessoa morre e fala, foi de comes e bebes, entrou pro gigante, que é o vaso. A mulher... A mulher que o trem mata. A mulher cura uma doença na Idade Média. A igreja. Bota fogo, bota fogo. Cadê tu? Atrás de você. Tá nada. Tô real, eu te vi passando. Então, onde você tá? Alguém tomou o meu botinho. Eu não tomei nada. Corre, bicho ensabuado. Ah. Você tá de escorpeta? Tá, eu vou na pistolinha, então. Nossa, mas gente, é muito engraçado a... Quando a gente jogava isso aqui, porque a gente era assim, desse jeito. Um metendo bala no outro toda hora. Aí entrava alguém na fase. Eu, provavelmente, vai entrar alguma hora. Entrava alguém na fase e pronto. Parava de se matar, se unia pra enjeitar a pessoa. Matava só ela. Pra perder a paciência. O pior de tudo que, assim, como a gente não é os melhores jogadores, a gente moria um monte de vezes. Muitas, muitas vezes. Mas aí, quando a gente conseguia matar os caras, a gente tava brava. Aí saia da fase, aí a gente voltava a se matar. Opa! Acho que eu vi um gatinho. Niauuu! Oh! Caramba! Morre! Eu travei! Caramba! Você viu o que eu tô usando? A faquita. A faquita. Vou passar a lambida. Ih! Cadê? Errou! Errou! Boa que dá pra pegar as faquinhas de bota. Aê! Ô, Diego. Acho que seu mouse tá desconectado. Então, bora. É peia, menino. É peia. Agora o bicho vai pegar. Vixe, vou roubar até a caixinha da igreja. O povo deixou a caixinha da igreja, eu passei a lambida. Tem um cavalo aqui. Tá bom que eu dê pra não acertar o cavalo. Direto acerto. E o cachorro tá latindo. Ele não gostou que você acerta no cavalo. Acho que ele não roubou. Ele não gostou que eu roubei a caixinha da igreja. Ele é de igreja. Ele é santo. Eu queria fumar um charuto ali, mas não deu não. Aí eu dei um tiro nele e também não aconteceu nada. Cadê você? Eu não sei. Eu nunca vim pra cá. Nossa. A fase de noite eu tô enxergando melhor do que a fase de dia. Quer dizer, eu tinha uma espingarda aqui. Ao invés de comprar, eu podia ter vindo aqui pegar. Que burro. Normal. Era só eu ter vindo aqui. Eu teria economizado dinheiro. Pra comprar uma arminha melhor. Eu peguei justamente essa arminha. Era você, rapaz. Já falei que eu não sei onde que eu tô. Ah, aqui. Acho que eu vi um gatinho. Bombe. Ah, bom. Diabo. Ai. Eu não vi onde você tava. Ei, gente. Ei, diabo. Reloading. Pera aí, minha arma tá vazia. Cadê? Ah, eu não vi. Tá mais escuro. Padrão. Oh, safado. Externalho otário. Ih, acabou. Pera aí. Tô enchendo a arma. Relaxa. Tô enchendo as duas. Ai, que raiva. Cadê você? Eu tô aqui fora. Você tá tirando o saldo da minha cara, né? Quer ver o que eu vou fazer? É sério, eu tô aqui fora. Eu nem sei onde você tá, mas eu vou... Nossa, você quebrou o bagulho aqui da hora. Caramba. Caramba. Eu não sabia que dava pra fazer isso. Dá pra quebrar essa parede inteira. Olha que leão. Ih, você não quer papo. Sai. Ele tá quebrando a parede em vez de acertar em mim. Cadê? Caramba, eu não quebrei tudo. Não, pode explodir na parede. Não tem problema, não. Tá bom, vou explodir mais uma. Chega mais. Agora é peia, agora é peia. Ih, tá vazia. Pera aí. Sai. Você tava tentando me explodir? Que rio. Não, tio. Pera aí. É brincadeirinha, pô. É pegadinha. Nossa, meti um balaço de você agora. Chega aí, então. Chega aí, mano. Chega aí. Chega, chega aí, mano. Chega aí. Chega aí. Quando é que... O cara tá somando aqui agora. Ah, piscina. Ah, piscina. Ah, piscina. Chega aí, Diego. Pum. Eu acho que eu tirei na garrafa. Eu solto com essas birimbinhas, velho. E o cachorro tá quase tirando meu microfone. O cachorro já desamarrou meu tênis. E eu dei dois nós. Cachorro, é o microfone. Bora, é peia, menino. É peia. Cadê tu? Mas eu sou muito bom de botaria. Mas não serve pra ter bombas, então. Ah, eu taquei de novo sem acender. Ih, acabou. Nossa, e você explodiu. Ah, você deve ter atirado na dinamite a hora que ela caiu no meu corpo. Eu vou juntar um dinheirinho aqui. Você vai ver o que eu vou fazer. Ah, agora você vai implorar pra eu parar de jogar. Você vai falar... Pô, meu, comprou os dois jogos. Dá pra passar aqui? Ainda não. Ui! Só se explodir. Ah, sem vergonha. Eu não vou te matar. Eu sou da paz. Você vai ver só o que eu vou fazer. Olha lá. Olha o que eu tenho na mão. Grande coisa. É a mesma coisa que um recém-habilitado tem uma Ferrari. Nossa, que maldade. Coração peludo. Não, esse daí sou eu. É. Bem peludo mesmo. Ah, não. Eu fiz a tosa. É, fez. É sério, eu fiz a tosa. Fez a tosa com o quê? Com um gilete de papel? Não, com a maquinha, não. Ah, droga. Falta um real só. Um real. Um dinheiro, como falam os caras lá da Auto Super. Só falta um dinheiro. Nossa, eu consegui ver tudo daqui. Do quê? Da minha tela? Olha aqui. Ah. Caralho, que da hora. É, eu vou subir aí rapidinho só pra fazer um negócio. Você vai pegar um ódio de mim por causa disso. Pessoal, é na situação crítica que eu tô jogando torto. Agora vai ficar mais crítica ainda, porque você sequer não vai conseguir jogar. Ele vai pegar a metranca. Lancei a braba. Cadê tu? Já tô te vendo. Ih, vai morrer. Eu consigo acertar pelo menos um em você? Não. Compensação é esses 26 de vida aí, hein? Sei lá. Cadê? Só vem, só vem. Não dá pra recuperar a vida? Algum dia? Não. Você tá pensando que é o quê, mano? Resident Evil? Sei lá, eu acho umas ervinhas. Você fuma uma erva e fica com a vida boa? Que vida boa. Eu acho que ele usava as ervas pra ficar com a vida boa. Tchau, Diego. Tchau. Ih, não, mãe. Dá me acertar. É aí que eu tô enchendo a arma. Cadê? Mata. Aê, finalmente. Mas eu tirei 50% de vida dele com um tiro. E aí, galera? Calma lá, meu patrão. Calma lá. Ai, você tá na igreja, ó. É uma... Como que é que você falou, Léo? Por quê? É um... Vai ser habilitado com a Ferrari. Ih, eu andei bem de Ferrari. Isso. Apoia a carinha aí. Bota a carinha. Bota. Ih, acabou as balas. Como? Pessoal, bota o replay aí, rapidão. Meu Deus. Você vai implorar pra eu parar de jogar? Olha aqui, ó. Olha o corpo. Olha o corpo. O corpo. Eu tava comprando. Eu só vi, mano. Nem consegui anotar a placa. Vai, bota a carinha. Bora. Ou. Caramba. É o F que você usa a metralhadora. Quem diz que eu tô com a metralhadora? Você não pode usar ela. Ah! Comprou os dois jogos? Caramba, viu? Não jogo mais também. Ô, Diego. Tô te implorando pra você parar de jogar. Eu vou fazer o Diego implorar pra eu parar de jogar. Ô, Diego. Eu me matei. Ainda me matei. Eu acho que já tá bom, Léo. Meia hora de jogo. É. Ô, cachorro. Quem já assistiu Yu Yu Hakusho vai entender. Bom, nunca assisti Yu Yu Hakusho. Eu vou acertar bem no teu chico. Eu tô preso. Não é porque você tá na metralhadora dele? Não, eu tô com a pistola. No espaço. Peraí, deixa eu tirar você daí, rapidão. Caramba, eu tô te acertando bem na cabeça e por que você não tá morrendo. Deixa eu ser em vergonha. Aê, Rob. Eu quase te matei também. 3.999 tiros depois? Bom, pessoal, infelizmente a gente não percebeu que o celular tinha parado de gravar. A gente foi gravar, o finalzinho foi épico, porque eu consegui ser sniper com duas pistoninhas e ele com uma sniper. É, mas aí, na verdade, quando o cara é bom, o cara é bom demais. E vai aparecer na... como eu estou jogando e como ele tá jogando e pra ver como que... Vamos ver quem é o melhor mesmo. Logo, 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 logo a gente vai gravar. Se tiver bastante like, a gente grava de novo esse jogo. Eu no meu computador e ele no dele, lá na minha casa ou aqui. Cada um na sua casa? É, ou a gente vê o que dá pra fazer. E a gente consegue ter uma ideia. Mas você quer gravar no seu computador, por quê? Vai perder do mesmo jeito. É, lógico, você tava com uma sniper de pistola. Não sei do que você tá falando. Se tiver prova, é montagem. Olha aqui, ó. Eu tô vendo aqui a primeira vez. É montagem, é montagem. Mas nós vamos ficando por aqui, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like. Comentem aí se vocês sabem como eu tô fraca. Ah. Marche. Marche. Esse aqui... É o meu aval. O Marche. O Marche rebaixado. Porque ele tem as patinhas curtinhas, ó. Né? É, é o Marche rebaixado. E eu acho que ele é católico, porque, ó. São Pet. Deixa a pessoa maluca. Lindez. Ele é um ursinho. Mas nós vamos ficando por aqui... Parece de peluça, mas não... Parece, parece, mas faz uma furia. E caga furia. E caga furia. Pá, caraca. Coga furia. Coga furia. Que isso? Que isso? Um pelo cocô. Bom, pessoal. Agora nós vamos ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like. Comentem aí se vocês sabem o que é uma tô fraca. E inscrevam-se no canal se não é inscrito. E, por gentileza, partilhem nas redes sociais, porque... O YouTube tá de sacanagem. Tá pendando na forofa com a gente, né? É. Eles têm que refazer esse novo algar... Refazer o novo algarismo. Algarismo não. Algarismo. Algarismo é... É, algarismo... Mas não é número? Não é número? Ah, eu não vou virar número. Tem razão. Algarismo. Tem razão. Quer dizer, às vezes não. Tá aí, pessoal. Então, eu fui, hein?